Música Tá linda a festa, coisas bonitas De muito bom gosto A Fernanda, como sempre, arrasa em tudo Ela tem um bom gosto extremo Música Olha para o futuro e já não pensa só no Brasil Tanto é que hoje tem uma parceria com a Natuzi Que é o maior fabricante de estofados do mundo Lançou uma poltrona incrível de design Você já encontra na Duneli E vai vir mais coisas Tanto da linha Natuzi, quanto nacional Hoje a gente sabe que muitas fábricas Já fazem pensando no que a Duneli pede E não colocam para a Duneli vender o que fabricam Isso é muito legal Porque aí eles lançam tendências E lançam projetos e inovações Essa é a Duneli House Que passa a ser Duneli Casa A fábrica Duneli representa agora Em São Paulo a marca Nehemiah Então estou muito feliz Essa cadeira é uma síntese De como eu acho que pode ser O meu trabalho, o meu design e tal A exposição está tão boa Que você tem vontade de andar na loja Agora tem cara de mostra E uma mostra é mais fácil vender Que é uma coisa muito mais legal Porque você experimenta Então agora ela já está muito próxima De vender a experiência E não o produto Todo mundo gosta de entrar em uma casa E se sentir confortável E o cliente espera isso Do arquiteto e do lojista Isso a gente tem aqui A gente trabalhou muito na Casa Cor E a Patrícia botou em prática aqui E o resultado é muito bom A loja tem uma diversidade muito grande Então consegue escolher, experimentar, sentar, ver Isso é muito legal O cliente escolhe vendo Ele sabe o que ele está comprando Nós estamos mudando o conceito Sem mudar a história O cliente escolhe E médica escolhe Não faz demotor Quando eles assistem ovamente Foi quando eles deram O cliente escolhe Ah, exatamente Ele está aumentando 48 49 c.ft Ele está segunda